Música Oh oh E aí pessoal, Popota na área Tô aqui de novo com o time Batata Ricardo que tá querendo me dar uma flechada na bunda O Buda God O Xande, nosso servente preferido Tamo de volta aqui Na nova decoração Tema do Buda O Buda queria dormir numa cama amarela E ele não Suportou que a gente não dormisse em camas coloridas também Então É isso aí pessoal, vamos lá Quem quis primeiro foi tu Minha cama é roxa, é padrão Popota sempre tem a caminha roxa Então, aqui é o Buda, tem que ser amarelo Eu não escolhi a minha Eu escolhi a minha Então tá pessoal Vamos começar hoje a jogatina A gente vai terminar lá Finalmente a ilha dos villagers lá Tem que terminar hoje E a gente vai rapidinho lá Dar uma brincada lá com o dragãozinho Matar o dragão do Andy hoje Isso aí, vamos lá Não se preocupa Xande Ô Xande, tu foi promovido pra fiscal de obra Ô Xande Xande Morreu Botei, ó Promovi ele pra fiscal e já f*** né Né Então Então Eu tô aqui retirando meu visto né E O pessoal aqui invadiu meu cafofo aqui Tão pegando Água Vamos fazer uma limpeza geral aqui Né Porque agora tem que tá os brincos A casa Tem que ter visita né Vai ter visita Então pessoal, desde o Do último capítulo ali A gente só Começou A ajeitar aqui A gente vai terminar ainda de fazer a decoração da ilha Mas aqui já Já está funcional Aqui é a nossa O nosso Seletor de villager Então aqui eu posso Matar esse Que esse é inútil Esse também é inútil Mas enfim Tá funcionando Tá 100% Né Então aqui tá o matadouro Aqui Tá os Os farmers Ali Então os outros villagers Que a gente não fez nenhum tipo de troca com eles Né A gente vai decorar tudo Aqui tá em construções A gente vai fazer mais uma torre No castelo O Buda tá fazendo agora né Pra ficar os dois lados com uma torre Mas aqui dentro A gente já tem alguma Opa Errei a porta Essas portas são complicadas Então aqui dentro a gente já tem alguns villagers Que a gente selecionou Eles já estão nos lugares bonitinhos Só tem que depois ver se são os melhores Mesmo e botar as tags neles Né Aqui tá um baú Pra A gente consegue às vezes um livro Já Prontinho aqui Vai depositando aqui Pra facilitar Depois vamos trocar esses Esses frames aqui Por Por plaquinhas Com os preços Tudo certinho Mas então já Já conseguiu selecionar algum Villager aqui Já tem alguma Coisinha na loja Algum funcional aqui Já tá Falta bastante ainda Pra terminar né Mas enfim Vamos lá Aqui assim É a parte que a gente vai fazer A seleção Dos villagers Pra cada Compartimento deles Eu tô sem trilho aqui Mas primeiro eu vou mostrar Aqui em cima Em cima é mais legal Então Aqui em cima Deu um trabalho Pra fazer Porque Esses Rapazes aí Esses construtores aí Me deixaram um espaço Tão pequeno aqui Que eu Tive que empilhar Redstone de um jeito Aqui pra não dar treta Isso aqui Vocês não tem ideia O que é esse bloco Aqui embaixo Tá num bloco De caivão De certo Caíram num buraco É Foi eu Foi tu? Ah Foi Enfim É O que que faz isso aqui Isso aqui deixa os villagers Que estão selecionados Pra vir Pra troca lá né Todos eles separadinhos Porque como esses são villagers Que podem procriar Eu não posso deixar eles Encostados um no outro Porque senão vai começar A sair Bebezinho e villager Pra tudo que é lado E a gente Oi O O Buda Oi Tu tem como lá mandar um villager Pra mostrar como eles chegam aqui? Posso Então Os villagers que a gente selecionar lá Eles vão vir pra esse trilho E vão passar por esse seletor O Buda deve ter mandado um só pra mostrar Lá vem o bicho Ele vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Até chegar ali Chega na nova posição Ele tá meio bugado Ele tá pra cima Mas A ideia é que ele fica preso aqui Certinho e bonitinho E assim vai indo Quando ele chegou ali no Na posição dele Ele acionou Esse pistão aqui E ele ficou preso Então ele não Não tem mais como se movimentar E agora o próximo Que vai vir aqui Fechou essa portinha Ele vai vir travar aqui Lá embaixo Tem a alavanca Então aqui embaixo Tem essa alavanca Que ela puxa os villagers Então eu clico aqui E vai cair um villager aqui Pra mim selecionar Então esse villager aqui Ele é o que tem Deixa eu ver Espada, meia boca Um machado Olha esse machado O machado tá muito bom Então eu tô sem trilho na mão Vamos improvisar com os que eu tenho aqui mesmo Vamos ver Cadê machado Fortuna Tem um ali Silk Toad tem um ali Eu vou jogar ele por enquanto Deixa eu ver como é que tá Qual deles que é o bom Esse aqui tem um machado Um Break em 2 com o Silk Toad Esse aqui tem um Eficiência 3 e o Break em 3 Ah, então eu já tinha um desse Vamos ver qual que é o preço Dessa aqui Esse aqui é 11 11 Ah, cai no buraco 11 E esse aqui tem Por Por 10 Então esse aqui é melhor Eu vou jogar lá no Em cima do outro Já tava certo o trailer Já cai pro lugar certinho Opa, Shand Caiu Então Foi pra lá Pronto, agora tem os dois ali Como o de baixo Já não serve mais pra nada Porque Ele é mais caro Vamos matar ele Matar ele com o machadinho Pra não Primeiro quebrar o carrinho Não fica um em cima do outro Pronto Outro villager Substituiu ele E aqui em cima Quando vocês verem O Buda tá aí? Tô Tu vai no andar No segundo andar ali Aciona aquela alavanca ali No teto Só uma vez Isso Quando acionou Viram que piscou aqui E os villager vão começar a andar Cada um Pro próximo Bloquinho Aí Cada um vai ficar No próximo espaço Que tem E vai abrir espaço Mais um lá atrás Né Então Esse circuito aqui É tipo um Liga e desliga Pra Pra esse Slime aqui Né Quando esse slime aqui Fecha Ele libera esse slime aqui Pra abrir Pra não bugar Mais do que um villager Por vez Daí esse slime aqui Consegue abrir Porque ele vai destravar Aqui né E Aqui atrás Opa Por um lado A gente aciona aqui Com esse observer Que vai mudar Conforme A gente vai dar um sinal Aqui né Nessa redstone Lá por baixo A gente dá esse sinal E Aqui ó Pelo lado de cá É esse Trilho detector Que insere o sinal Nesse Nesse seletor aqui Esse seletor aqui é um Opa Ai Quebrei tudo aqui Pera aí Esse seletor aqui É bem Simples Mas ele é extremamente Útil O que que ele faz Aqui ó Eu tenho um item qualquer Quando eu dou um sinal Nesse bloco aqui Ele Ai eu caí Vou deixar os caminhos Estão apertados Aqui Não é fácil Nossa Era muito Straight Esse negócio Voltando Então aqui ó Quando Quando esse bloco aqui For acionado Tanto por um lado Ou pelo outro lado Qualquer um dos lados Vai funcionar Esse item aqui Vai Vai sair Desse espaço aqui E vai vir pra cá Né Então esse dropper Vai ser acionado E vai jogar pra esse outro dropper Esse outro dropper Tá pra cima Então quando ele ser acionado Ele vai acionar Esse dropper E esse dropper Então esse item Vai vir direto pro funil E o funil Vai empurrar ele aqui pra baixo Então esse item Vai voltar pra cá Então é dois sinais Um Dois Então é o liga E desliga Mais ou menos Que vai ligar e desligar Esse comparador aqui E esse comparador aqui É o que tá ligado Nesse pistão com slime Aqui de cima Né Que faz toda Todo o circuito funcionar Deixa eu só botar aqui Esse esboque de novo Opa Opa Tá apertado aqui o negócio Né E essa tocha Aqui ó Essa tocha aqui Vai acender E vai bloquear Esse Esse negócio Esse Esse repeater aqui Vai bloquear Ele aberto Ele ligado Ou seja Esse slime aqui Não vai voltar Mesmo que não tenha Ninguém aqui Nesse trilho aqui Enquanto esse bloco aqui Não fechar de novo E não apagar Essa redstone aqui Eu sei que tá meio confuso Né Tá muito apertado aqui O negócio Mas se alguém Não entender ali Quiser Depois eu faço Um aprendendo Com o Popó Tá explicando melhor Como tá funcionando Essa parte aqui Num espaço mais adequado Que foi bem difícil Configurar um Um Esse Um circuitinho Um off aqui Pra fazer isso Que eu precisava Porque o botão O tempo não dava certo E depende Às vezes como o village Ele fica andando Pra trás e pra frente Eu não tenho como Liberar um Sem Travar o outro pistão Então essa aqui Foi a melhor solução Que eu consegui É Indo por baixo Pegando Uma alavanquinha E tendo um circuito On off Tranquilo pessoal Vocês que estão aí Embaixo Dá uma olhada No formato Que nós Tamo indo Por end Zé Dá uma olhada Porque eu tô Aqui Fazendo Concretos Tá ótimo Né Mesmo que não Não tivesse Eu ia dizer Que tá Muito Cuide Cuide Essa Coisa Que 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 Tirar Isso Aí Vem Fica Bom Isso Aqui Não faz Parte Entendeu Tá Então Fechou É, os dois torres tão belenão. Ah, eu fico bem, bem melhor daqui. Ah, mas essa tá mais alta já. Ah, acho que eu fiz um andar a mais. Bem mais alta. Hã? Bem mais alta. Vem aqui. Como assim? Vem aqui de onde eu tô pra te ver. Ah, pior. Tá bem mais alta. Uou. Isso é um problema? Eu acho que vai ficar estranho. Uma muito mais alta que a outra. Não, até a gente tem os castelos que ficam com uns padrão aí. Ah, já. Deixa de ser preguiçoso. Não é por preguiça. Cara, tá bem mais alta uma que a outra. Cara, não começou os blocos. Quatro blocos, cara, diferenciou cinco. Quatro, acho. Hã? O que? Hã? Não fala f***, Zé. Caiu. Eu me feei. Não fala palavrão da hora. Sim, me ferrei, pode falar. Me ferrei, é bom. O que que caiu? Não. Eu caí. Tá, tu caiu o quê? Eu caí num buraco gigante. Como assim, num buraco? Buraco ao lado do matador de... Ah, lá no Breeder? Não, não. Lá eu fechei. Lá eu fechei depois de vocês chorarem. Ah, tipo, é uma caverna? Eu tô subindo de novo. É, era um buraco no chão. Daí caí, tipo, numa caverna lá no fundo. Wtf. Eu achei que eu ia morrer, eu só não morri por causa dessa armadura de... O Feather Fallen. Eu tô com o Feather Fallen 4 na armadura dele. Essa parece que tá muito fora do castelo, assim. Ah! Wtf. O que é que tu tá se matando aí? Caiu uma de areia em cima de mim. Estou com problemas, cara. Não é todo dia que você cai num buraco, num lugar descoberto. Mas onde é que tu caiu, afinal? É, caramba! Você é onde é que tu tá viajando? Esses designers que se dão... Que trabalho de construtor nas horas águas. Hum, o que é que tem? Algum problema? Algo contra? Não. Vai criticar mesmo? Ou porque agora eu sou fiscal. Eu critico. Maldita promoção. Fiscal que fica a FK. Eu estava buscando um suquinho de cevada. A minha promoção. Conveniente. É, mas... Não é o suficiente? A torre fazendo mais pra baixo, ela vai tampar a janela. Vai, eu falei que ela ia tampar a janela. Mas o fiscal aqui é um incompetente, né? Ele falou, avisou. Como é que eu abro essa porta? Tem um botão. Entendeu? Tem um botão? É do lado de fora? Não. Não. Tem um do lado de dentro também, mas ele tá escondido. Ele tá tão escondido que é bem difícil de ver. Pois é. Calma aí, eu tô indo. Eu não consegui entrar. Pera aí. Entrar aqui sempre é um problema. Aqui, ó. Aqui, ó. Calma, Jó. Tá vendo? Ah, ali. Putz. Esse cara pode criar uma masmorra com esse botão. Pera aí. Vai lá e fica tentando passar na porta. Eu aperto pra ti. Essa porta é meio difícil de passar, sabe? Isso. Um aperta, o outro passa. Mais fácil. Boa. Calalho, hein? Porta que precisa de uma... De um grupo, vou passar. Isso. Isso é auxiliar. 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 Auxiliar de abrir porta. Conhecido como porteiro. Eu aumento... Se aumentar o salário, tá valendo. Não, tu foi rebaixado. Acabou de ser rebaixado, Xande. É, rebaixado de fiscal pra porteiro que é aumento. Tu acabou de ser rebaixado. Perdeu o cargo de fiscal, Xande. Pode voltar pra trabalhar, Xande. Ah. Nem acabou o suco de cevada aqui. Aí, esses concretos... Muito baixo. Esses concretos... Muito baixo. Vão... Que tu errou de novo, bicho. Ok. Não acredito que tu errou duas vezes, cara. Deixa tu se divertir. Eu não lembro. Eu não lembro que altura que eu fiz essa p***. Oh, oh, Xande. Oh, Xande. Vamos fazer uma dupla. Fazer uma dupla. Ah. Quem ca... Eu cavo, tu coloca. Vai lá. Peraí. Aqui. Coloca. Vai, cara. Vai. Vai. Aí vai. Como vai? Porque aqui é o número 2. É o segundo. Não, Xande. Não, Xande. Aqui vai areia branca, Xande. Não. Não, é 2 na vertical, não na horizontal. Ah, meu Deus. Vem aqui, Xande. O tio não tá em casa, Cis. O tio é um mendigo do grupo. É o mendigo. Não. Eu moro de favor na casa do Popó, que é o cara. Sim. Mas tu conhece ele, sabia? Ele é o xerife. Sabe quem é o xerife? Sei. É aquele do carnaval. Carnaval. É quem é o xerife? Não. Esse aqui é o Zequinha. Ah, não. É o xerife. 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 Olha aqui, ó. Ai, você lembra? Tá me vendo? Não tô te vendo. Tô me vendo. Sim, você vai assistir ele? No YouTube? Sim. Tu quer ver? Eu vou te mostrar depois, então. Agora fecha a porta. Tá bom. Olha aqui. Sai com as pontas agora. Cai no buraco. Não morri. Não morreu. Não. Meu. Eu tenho o Feeder Fallen 4, né? E tava full life. Ai, senhor. Alguém quer jogar água pra mim? Desse lado. Do outro lado. Então, galera. Vamos enfrentar o bicho. Vamos enfrentar o bicho. Coloca já o capacete? Tu que sabe. Vamos matar o dragão, então. Desse, três e o... Ah, lá. Entra aí. Vamos lá. Pula. Dragone. Me matei. Ai, Buda. Pra onde eu vou? Tu se matou? Eu vou pra baixo. Ah, Buda. Sério, agora tu não tem equipamento. Eu pulo no Void? Cara, tio, tem um buraco no Void do lado da saída. Tá, mas... Ah, sim? Agora tu não tem equipamento nenhum, né? Quer meus equipes? Não, não. Pode ficar, hein. Eu te dou um arco. É o máximo que eu consentei o duplo aqui. Beleza. Os flash. Ah! Já morri. Tu morreu, né? Não. Eu vou voltar lá pra me equipar. Fica em cima aqui, ó. Isso aqui, ó. Dez ele, mas eu não te ataco. Ah, sabe o que a gente esqueceu? Traz vidro. Vidro? Fotinho vazio de vidro. Por que que eles tão me atacando se eu tô com a abóbora? Eles tão te atacando? Andro. Tu bateu nele? É. Se eu... Não. Então, eu tô com a abóbora. É pra atracar o dragão já? Então. É pra atracar o dragão ou não? Não, nós temos que atacar primeiro. Ah, filho da mãe. Tem que destruir as coisinhas lá em cima. Droga. Eu olhei pro Enderman. Eles tão atacando o Ender Dragon. Não tô. Começa a maçã aqui. Ah, não sei. Eu sei que sobrou dano pra mim. É, o Ender Dragon tava batendo em ti. Ah. Tá, vamos estourar os... Os negocinhos aqui, então. Vamos estourar os negocinhos. É, vamos começar a subir. Eu vou subir nessa. Vai subir em qual? Ah, primeiro vamos estourar os que dá pra estourar saca-flecha, né? Ó. Ah, já era. Já estouro. Tem uns que dá pra estourar saca-flecha. Os que tem que subir são os outros. Eu e os Citrus da escada, tu trouxe? Eu trouxe. Tá. Então tu vai dos que tem em gaiola, tá ligado? É, mas... O duro vai ser... O duro vai ser enxergar os... Ah, aquele lá tem em gaiola. É, mas eu tô levando dano pra caraca, ó. Ah, que desgraça. Aí, foi. É, eu vou ter que fazer o... O... O flecha, porque não tem... Infinity. Cara, arco eu tenho, Gil. O que tu me despreocupar, arco? Faz uma armadura, uma espada e vem. Zequinha, tá tranquilo? Tô favorável. Mais ou menos. Não, não tô com... Eu comi uma maçã dourada já no início, porque eu tava me ferrando. Cada um tem três. Ah, quer dizer, o Buda não tem mais. Boa. Ai, caramba. Nem se estresse. Os bafos do dragão do inferno. Tá conseguindo... Tu tem uma de gaiola ali, tu trouxe a escada, né? Eu não tenho. Bafo. Só que as gaiolas ficaram... As escadas ficaram lá no coiso. Tu quer que eu leve a escada? Aquela! Traz, traz a escada. Porque pra tirar aquelas uma vai ser o bicho. O dragão tá me atacando o tempo todo. É. Tu trouxe pouca escada, é isso? Trouxe pouca. Tem mais de 18. Eu achei que tu ia trazer também. É, eu esqueci. Cada um mata uns dois, três. Eu esqueci. Só falta um, é isso? Aonde tá o um que falta? Só falta aquela gaiola ali. Vocês só tão finalizando então. Eu não tô vendo, girl. Tem que matar o dragão ainda. Aquela lá? É. E aquela lá? A gente tá bem equipado, né, Buda? Não tem muito erro. Eu morri. Eu sou daquilo, velho. Como é que eu morri? Ah, ele te cuspiu um negócio. Ai, Sandro. Se eu conseguisse achar qual é, ó. Ah, tá lá, ó. É esse lá que recupera ele. Agora eu vi. Só tem um. Se ele não me atirar, tá bom. Tem mais de escada, então. Tenho três escadas comigo. Isso, já faz o começo. Eu tô levando um pack. Ótimo. Não sei se vai ter que chegar. Um pack? Ixi, ele já tacou. Eu sei. Eu olhei pro Enderman. Tá atacando direto? Não, mas ele já tacou no meio do negócio. Não sei se tu reparou. Ah, eu não consigo subir. Ah, os Enderman vão me matar desse jeito, ó. Vagabundos. Não consigo subir. Cada vez que eu chego na metade, eu me derrubo. Oh, cara. Eu não sei nem. Eu tô levando muito dano de Enderman. Cadê a água? Ah, por que que tem esse monte de partícula ali? Vem, seu viado. Opa. Acho que é. Ah, sabe que... Espera, espera. Deixa que eu vou lá. Eu vou lá com o Enderpeel. Tô com o Enderpeel na mão aqui. Mas agora vai. Agora vai? Senão eu vou com o Enderpeel. Cheguei. Agora eu vou quebrar isso aqui. E... Tá. Agora nós temos que ir pro... Pro dragão. Oh, rei, desgraça. Cadê, 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 cadê. Não dá pra tirar flecha quando ele tá no chão? Hã? Não dá pra tirar flecha quando ele tá no chão? Não. Não. Deixa eu não. Quer um arco, Buda? Quero. Aqui, ó. Só quando ele tá em cima, é flash. Onde ele tá? Tá dizendo. Aqui é na... Ai, caralho! Eu não consigo. Eu não consigo. Tem que ir mais por trás. Pode ir na cabeça. Não, mas eu não vou conseguir. Eu vou bater, acho. Tá. Mas eu mato ele, tranquilo. Uou! Cara, ainda bem que eu tenho o Feeder Falling. Meu, que voo que eu dei, cara. Tu trouxe vidro? Ah, vidro? Tu não trouxe os frasquinhos de vidro que eu pedi? Ah, não. O Enderman vai me matar. Pula na água do chão aqui, mano. Tô indo. Esqueceu os frasquinhos de vidro. Depois vai ter que matar ele de novo. Matar o quê? O Drogão. Pra pegar os... Não. Por quê? Pegar os bafos? Pra que você abre o bafo? Pra fazer tipo de arrow. Seu sapato. Fora de cuspir. E morre logo. Cara. Minha espada tem... Mils. Cuida, cuida. Ele vai abrir o spin aqui. Foi. Morreu. Foi. Morreu. Morreu. Ah, só eu ganhei o... O negócio? Acho que é. Matou. Ah, eu pulei sem querer. Nem peguei o XP. Pega o XP ali, gente. O quê? XP no chão. Tem um monte de XP sobrando aqui. Eu caí sem querer no buraco. Quando fui pegar o XP. É, bastante XP. Vem aqui, Jean. Mil e bastante pra c... Cadê o Jean? Tá por aqui? Pega aí. Oh, eu vou pegar. Pega, pega XP. Não tem ninguém aqui. Cara, eu só vou... Construir um pouco melhor aqui. Porque o Buda morreu de trouxa. Ô, Buda. Ah, ele caiu. É. Como é que eu volto? Pelo portal ou pulando aqui no end? Sim, eu vou ver pelo portal. Ah, desculpa no end e volto pra casa. Ah, eu não acredito que eu morri também. Pfff. Eu morri. Ai, cara. Vamos lá. Não. Tava já embaixo. A toa. Um instante karma. Um instante karma. Pô. Então, pessoal, é isso aí, vamos encerrar a jogatina por aqui, a gente deu uma decorada legal na ilha já, tá quase tudo finalizado, falta um pouquinho pro castelo, eu morri, o Buda morreu, não foi um desastre, enfim, agora pegar um XP, fazer as armaduras tudo de novo, deixar tudo zeradinho, ainda bem que não fui eu que peguei o XP no final, que foi o Ricardo, né Ricardo? Sim. Agora tá reduzido, que acaba com medo, fica acabando com medo, acabando com medo, mas é isso, Zé, alguma palavra final, Zé? Não, pra mim fechou. Passou de 50 de XP hoje, né, é do 50 de level, né? Ya. Então é isso, pessoal, valeu mestres, abraço do Popata, falou! Faltou o beijo do gordo. Brita!